Eu comecei com a minha avó, a minha avó montou pra mim um botequinho na época pra vender broa, chiclete e pipoca. Sério? Ela montou pra mim? É, ela montou pra mim e ela mesma fazia as broas e tal, então eu comecei assim. E aos 12 anos eu fui pra FUNCIMI, né? Eu fui guardinha 5 anos, de 12 aos 17. Mas antes disso também eu vendi milho verde na rua, eu e a mãe plantava, colhia e a gente dividia o lucro. Mas isso é de uma necessidade? Como é que isso surge também com a sua avó, né? Ah, vou montar uma tendinha ali pra você, um botequinho. Em que contexto familiar a gente se encaixa aí? Eu não diria que foi necessidade. A minha avó realmente, ela era uma empreendedora. Aquela senhora que vendia lenha antigamente e tal, e ela gostava de comercializar. Então ela quis passar isso pra mim.